Olá, tudo bem com vocês? Acredito que muitos tenham visto essa reportagem aqui indicando que brasileiras lideraram o sequenciamento do novo coronavírus no Brasil e, mais importante do que isso, fizeram um tempo recorde em 48 horas entre o acesso à amostra clínica e a obtenção dos resultados com a sequência dos quase 29 mil pares de bases do genoma do vírus. Como elas conseguiram realizar isso? Ou melhor, como o DNA pode ser sequenciado? E ainda, para que sequenciar esse DNA? Vamos tentar resolver algumas dessas questões durante essa aula. Então, a primeira dúvida é por que sequenciar genomas? Qual é a necessidade de conhecermos a sequência dos ácidos nucleicos de uma determinada espécie, seja ela de DNA ou de RNA? Então, pensando aqui na questão do coronavírus, essa situação atual, nós, com o conhecimento da informação do genoma que estava lá no final do processo patogênico, nós conseguimos, por exemplo, compreender como suas proteínas são produzidas, qual é a conformação, qual é a sequência das mesmas e poder, por exemplo, inferir conformações. Com isso, nós podemos não só compreender melhor o ciclo de vida e o ciclo da patogênese desse vírus, mas também propor estratégias terapêuticas mais adequadas e, eventualmente, mais eficazes. Outra necessidade, pensando num contexto um pouco mais natural, é compreender a variação, seja ela humana ou de qualquer outra espécie, em um sentido mais global, em um sentido mais amplo. Assim, conhecendo a variação genética de cada indivíduo, nós podemos relacionar a mesma com a variação fenotípica que nós observamos, certo? O sequenciamento de DNA, e mais que isso, a compreensão da estrutura e função do DNA, sempre foi uma dúvida muito importante. Desde lá os idos de 1953, quando a estrutura do DNA já estava resolvida, não se tinha um método capaz e com grande eficiência de, primeiro, tacionar e catalogar esse DNA, e, segundo, conhecer a sequência do mesmo. Em 1980, Paul Berg, pelo fato de conseguir ter realizado as primeiras colonagens e a produção de DNA recombinante, ganhou metade do prêmio Nobel da Química daquele ano. A outra metade foi dividida entre Friedrich Sanger e Walter Gilbert. Gilbert e Sanger propuseram dois métodos de sequenciamento de DNA independentes um do outro. A diferença é que o método de Gilbert, que muito provavelmente vocês nunca ouviram falar, acabou caindo em desuso pelo fato do método de Sanger ser extremamente eficiente. Para melhor compreender o método de sequenciamento de Sanger, nós precisamos relembrar a estrutura dos nucleotídeos. Todas as moléculas aqui, seja um desoxirribonucleotídeo quanto um ribonucleotídeo, eles compõem, respectivamente, o DNA e o RNA. A diferença entre eles está ali no açúcar que compõe o nucleotídeo. Enquanto aqui no DNA nós temos a desoxirribose, identificada pela ausência de um oxigênio na posição dois linhas, para o RNA nós temos uma ribose, identificada pela presença de um oxigênio aqui, de uma hidroxila ligada nessa posição dois linhas. Outro elemento extremamente importante aqui, como a síntese do DNA ocorre no sentido cinco linhas para o sentido três linhas, ou seja, do carbono cinco linhas para o carbono três linhas, nós necessitamos, obrigatoriamente, que a posição três linhas esteja protegida, ou seja, ela esteja com essa hidroxila presente. Se nós lembrarmos aqui da nossa síntese propriamente dita, nós vemos que aqui uma base anterior já está presente, a posição OH aqui foi removida na inserção da base subsequente e nós temos na três linhas do último nucleotídeo um OH disponível pronto para que uma nova adição seja realizada. Quando eu chegar com uma nova base aqui para realizar a adição, vai ser realizada a clivagem do pirofosfato, onde essa quebra da ligação provê energia para que as enzimas consigam realizar a catálise química e este oxigênio aqui irá transferir sua dupla ligação para o outro, enquanto o mesmo vai fazer uma ligação simples aqui em cima. Então, esse procedimento que acontece, o hidrogênio é liberado e nós temos o oxigênio aqui ligado com mais um nucleotídeo polimerizado, certo? Então, a posição três linhas, ela é extremamente importante. Caso, porventura, eu não tenha uma hidroxila nessa posição, ou seja, eu substituo a mesma, por exemplo, um hidrogênio somente, vai acontecer, não consigo realizar nenhum processo de polimerização. Eu não consigo adicionar um novo nucleotídeo. Ou seja, mesmo que eu tenha uma base completamente capaz e completamente correta contendo o trifosfato e, consequentemente, tendo energia suficiente nesta ligação aqui entre o fosfato e o oxigênio para, quando de sua quebra, catalisar a polimerização do DNA, eu não consigo realizar a mesma. Por quê? Porque eu não tenho essa hidroxila livre na posição três linhas do nucleotídeo que já estava presente na fita de DNA. Antes de começar, precisamos de um breve lembrete sobre o dogma central da biologia molecular. A maior parte das técnicas de sequenciamento que iremos abordar na aula de hoje, elas atuam aqui em cima, na nossa molécula de DNA. Qual é a consequência disso? Por isso, caso eu precise, como no caso do genoma de SARS-CoV-2, sequenciar RNA, eu precisarei fazer este passo relativamente pouco usual, quando nós pensamos na biologia natural, que é o passo de transcrição reversa. Ou seja, quando uma molécula de RNA consegue ser transformada em uma molécula de DNA através de uma enzima chamada transcriptase reversa. Certo? Tendo isso em mente, vamos ver como as técnicas funcionam. O método proposto por Sanger, então, justamente vai explorar esta característica dos ácidos nucleicos. Certo? Qual vai ser a ideia dele? Esse método designado de método de terminação de cadeia, ele está envolvido com o bloqueio dessa posição, seja com hidrogênio ou com outra molécula, que impeça o prosseguimento da polimerização em si. Qual foi a grande virtude disso? Por isso, facilitar e popularizar essa técnica, permitindo, por exemplo, que ela fosse aplicada em larga escala em diversos laboratórios. Também foi possível sequenciar cerca de até mil pares de base de uma mesma sequência de DNA em um único contínuo, em uma única informação, sem serem necessárias quebras no meio para isso. Então, basicamente, a ideia era utilizar os nucleotídeos normais, os nucleotídeos que apresentam hidroxila na posição 3 linha, mas também nucleotídeos modificados, como este, que, ao apresentarem essa posição 3 linha bloqueada, com a presença apenas de uma hidroxila, eles acabavam encerrando a polimerização. Normalmente, esses nucleotídeos eram radioativos para que você pudesse detectar os mesmos em experimentos, que nós vamos entender daqui a pouco. Mas a grande ideia aqui é, eu preciso parar da síntese para sequenciar. Pode parecer um pouco confuso, mas o método é extremamente simples e interessante. Vamos ver se com as animações a seguir nós conseguimos compreender o mesmo. Principalmente, nós vamos precisar, obviamente, de uma molécula de DNA a ser sequenciada. Então, temos aqui uma molécula de DNA dupla fita, nossa posição 5 linha, 3 linha aqui nessa molécula de baixo, e nós temos uma 5 linha daquele lado com 3 linha aqui, nesta outra molécula de cima. Em um primeiro momento, no método de Sanger, nós iremos sequenciar uma única fita por vez. Então, eu vou descartar essa nossa molécula aqui de cima, porque ela não vai ser utilizada nesse momento. Para iniciar o processo de sequenciamento, nós teremos que ter, obrigatoriamente, um primer. Ou seja, uma pequena sequência de óleo de membros tídeos que vai iniciar o processo de síntese. Por quê? Porque nós precisamos de uma posição 3 linha livre para a realização do processo de polimerização. Além desse primer, nós iremos precisar também de nucleotídeos livres e da nossa DNA polimerase, que vai realizar o processo de catálise por si mesmo. Dentre esses nucleotídeos, como vocês podem perceber aqui, nós temos especificamente, neste nosso exemplo, um deles com um cadeado desenhado. Esse cadeado nosso aqui está representando justamente o nucleotídeo que apresenta a posição 3 linha bloqueada. Percebam que todos os demais nucleotídeos que estão aqui presentes, eles não apresentam esse cadeadinho. Logo, eles permitem que a polimerização continue. Vamos entender, então, o que vai acontecer no primeiro ciclo de polimerização. Percebam que a DNA polimerase vai se ligar em sequência de primer, ela vai adicionando os nucleotídeos um a um, de acordo com o pareamento de base. Até que, eventualmente, por obra do acaso, ela acabou adicionando, como vocês podem perceber, um nucleotídeo que tinha a posição 3 linha OH modificada e era, portanto, incapaz de permitir o prosseguimento da polimerização. Assim, a DNA polimerase acaba ficando interrompida, ficando travada nessa posição e simplesmente não consegue continuar a polimerização. O que vai acontecer? Ela vai soltar dessa posição, ela simplesmente retorna ao seu estado livre, não prosseguindo com a polimerização. Nós podemos remover essa nossa fita e guardar ali, dado que ela vai estar dentro do nosso tubo. Vamos reiniciar esse processo? Nós teremos um primer anelino novamente, temos os nossos nucleotídeos, a DNA polimerase, que vai reiniciar a polimerização e pode transcorrer tudo exatamente da mesma maneira. Ou seja, podemos ter uma situação tal na qual paremos no mesmo nucleotídeo. Ou seja, nesse mesmo par, a citosina guanina, nós teremos a molécula sendo interrompida. E, novamente, nós produzimos essa fita que fica aqui resguardada para um próximo passo. O ciclo, ele continua. Então, durante o processo da reação do sequenciamento de sangue, a polimerase irá fazer isso várias e várias vezes. Eventualmente, nós podemos ter a ligação do primer, provavelmente nossos nucleotídeos aqui abundantes, disponíveis na solução. E essa nossa DNA polimerase, agora, ela insere o nucleotídeo travado prematuramente. Ao contrário das duas fitas anteriores, que estão representadas aqui em cima, onde esse nucleotídeo esse G, essa guanina, foi pareada com este C aqui na penúltima posição da nossa fita de exemplo, agora a DNA polimerase parou aqui já, nessa posição anterior. Ou seja, ela não consegue prosseguir e a fita produzida vai ser, consequentemente, menor. Então, pensando que o nosso primer, ele começar, ele encerrava até nessa posição, ela adicionou esses três nucleotídeos aqui e encerrou o processo de catalisação, encerrou o processo de síntese do DNA. Certo? Essa DNA polimerase, ela vai, eventualmente, acabar repetindo esse processo diversas e diversas vezes, dentro dessa nossa mesma reação, de maneira sequencial, produzindo várias e várias fitas, o nosso pequeno exemplo aqui, eventualmente parando neste C, parando com um G que bloqueia a continuação, ou então parando neste C com um G que vai bloquear a ligação ali presente. Nós teremos, então, uma grande abundância de fitas aqui, fitas essas, algumas mais curtas, como, por exemplo, essa que está presente aqui, que parou no primeiro G, ou então outras mais longas, como essa aqui, que parou no nosso segundo G adicionado. Certo? Seria particularmente interessante se nós expuséssemos de uma técnica que pudesse, por exemplo, organizar essas moléculas por tamanho. Não seria interessante? Para tanto, nós vamos utilizar uma técnica molecular chamada de eletroforese. Para compreender melhor a técnica da eletroforese, que será utilizada a seguir, nós precisamos fazer uma breve analogia. Vamos imaginar que eu tenha um cenário onde eu tenho um desafio como esse, que vocês podem perceber, onde cada um desses pinos aqui está impedindo a passagem da nossa molécula, e nós temos duas distintas moléculas aqui. Essa molécula laranja, que eu percebo, ela é um pouquinho mais grossa do que a molécula verde, que é um pouquinho mais fina, um pouquinho mais delgada. Ou seja, essa molécula verde aqui, ela vai conseguir passar diretamente, sem desviar esses pinos, porque ela é capaz de passar entre eles em linha reta. Já a molécula laranja ali, ela vai necessitar realizar alguns desvios. Qual vai ser a consequência disso? Se nós puxarmos essa nossa molécula verde, ela vai passar de maneira reta e linear, e vai chegar aqui, do outro lado do nosso desafio. Se nós fizermos a mesma coisa com a nossa molécula laranja, ela vai precisar desviar em zigue-zague entre esses nossos pinos, para chegar aqui ao final. Em um primeiro momento, vocês vão falar, ambas chegaram até o final. Mas, e se eu não desse tempo suficiente para que todas chegassem aqui ao final? Se eu desse tempo suficiente só, justamente para que elas andassem um pouco no meio desse nosso desafio. Vamos ver o que iria acontecer? A molécula verde, por ser mais rápida, ela chegaria mais longe. Já a nossa molécula laranja, por ter de desviar esses pinos, ela acabou caminhando menos, e ela está mais distante do final da chegada aqui do nosso desafio. Então, se eu parar nessa posição, eu conseguir separar moléculas menores, que se locomovem mais rapidamente, e moléculas maiores, que são mais lentas nesse processo de migração, dentro do nosso desafio. Desafio esse, que agora nós vamos chamar de uma matriz para a nossa eletroflorese. Outra dúvida é como eu arrasto essa nossa molécula. Naquele nosso exemplo, elas se movimentavam por conta própria. Mas, qual é a força motriz necessária para que uma molécula, como, por exemplo, um ácido nucleico, vá realizar uma movimentação, vai transladar dentro de uma matriz? Vai ser necessário adicionar um campo elétrico. Ou seja, se eu aplicar uma diferença de potencial, um polo negativo e um polo positivo, isso vai arrastar as moléculas de acordo com a carga das mesmas. Ou seja, temos que lembrar que o DNA nada mais é que um ácido, seja ele desoxirribonucleico, no caso do DNA, ou ribonucleico, no caso do RNA, e este ácido, quando em solução, ele vai ionizar, ou seja, ele vai ter que liberar algum íon durante esse processo. Se nós lembrarmos lá, por exemplo, do ácido clorídrico, do HCl, quando nós adicionamos o mesmo em solução aquosa, o que vai acontecer? Ele vai liberar um próton, um hidrogênio que é H+, e também um cloro menos, ou seja, ele separa a sua molécula em dois íons distintos. No caso do DNA, se nós lembrarmos aqui, o nosso fosfato, ele vai apresentar essa hidroxila aqui, que está sobrando ainda, que não está interagindo com as ligações entre os nucleotídeos. Logo, quando eu adiciono esse nosso DNA em solução aquosa, por ser um ácido, este hidrogênio, este próton aqui vai ionizar e vai se soltar. Ou seja, nós teremos agora um DNA ou um RNA regados negativamente e esse próton liberado em solução. Logo, se o meu ácido nucleico é negativo, a tendência dele vai ser migrar justamente aqui para o polo positivo da nossa eletroforesa, da nossa região onde eu vou tentar arrastar a molécula. Trazendo isso para um cenário mais palpável, mais pausível, vamos imaginar então que eu tenha, por exemplo, aqui cinco distintas moléculas de ácido nucleico. Uma delas, por exemplo, com sete bases, uma com oito bases, uma com nove bases, uma com dez bases e uma com onze bases. Essas moléculas têm tamanhos diferentes. Cada uma delas acaba sendo um pouco maior do que a outra. Assim, se por acaso eu pegar essas moléculas, reuni-las numa única solução, ou seja, deixá-las misturadas, elas não estão separadas nem ordenadas por tamanho de nenhuma forma, que nem os nossos fragmentos lá no sequenciamento de sangue, e aplicarmos um campo elétrico dentro de uma matriz, matriz essa que vai oferecer um desafio à migração dessas moléculas, como no nosso exemplo dos pontinhos circulares e das nossas barrinhas verde e laranja, que nós vamos ter, vamos ter uma situação como essa. Ou seja, a molécula maior aqui, com onze bases, ela migra em menor velocidade. Já a molécula menor aqui, com apenas sete bases, ela vai migrar com maior velocidade. Ao migrar com maior velocidade, ao interrompermos essa nossa corrida, essa nossa eletroforese, ela vai chegar mais longe do que a que é maior. Assim, nós conseguimos separar moléculas por tamanho, utilizando moléculas essas carregadas com algum tipo de carga, por tamanho, utilizando a técnica da eletroforese. Se nós expandirmos isso aqui e fizermos a mesma ideia com o nosso sequenciamento de sangue, o que vai acontecer aplicando esse nosso campo elétrico, nós iremos separar as nossas moléculas. Se por acaso eu soubesse o tamanho, por exemplo, que essa aqui, ela apresenta uma fitinha com sete pares de base, sete bases no caso, por ser apenas uma simples fita, mas se fosse uma dupla fita, teria sete pares de base. Aqui, nós temos e sabemos que essa posição onde eu tenho esse G inserido, ela está na sétima posição. Se nós pensarmos que aqui eu tenho a oitava, a nona, a décima e a décima primeira, essa outra posição aqui, ela indica que nós temos um G na décima primeira posição. Certo? Basicamente, esse é o racional básico por trás do método de sequenciamento de sangue. Agora, já lançando mão de uma matriz como essas, por exemplo, a garose derivada de algas ou poliacrilamida mais utilizada dentro do contexto do sequenciamento de sangue, eu posso simplesmente tentar separar essas moléculas. Lembrando, graças à aplicação desse campo elétrico, onde as minhas moléculas vão correr do pó negativo para o pó positivo, nós teremos fragmentos maiores na porção mais alta, mais inicial no nosso G, e fragmentos menores aqui mais embaixo, porque eles acabam migrando mais agilmente, mais rapidamente. Se por acaso eu pegar, então, uma reação de sequenciamento de sangue, que eu apenas tenha colocado o A travando a nossa posição e não o G, como no exemplo anterior, eu vou ter o que? Apenas fragmentos terminando onde A é a posição no núcleo insídeo. O que vai acontecer? Se por acaso eu pegar uma solução como essas, colocar nessa nossa canaleta, dessa nossa matriz, aplicarmos o campo elétrico, aplicarmos esse campo que vai do negativo para o positivo, nós iremos separar esses nossos fragmentos que ficarão acumulados nessas pequenas bandinhas. Agora, basta que eu faça o quê? Faça a mesma reação aqui, onde eu usei apenas o A, apenas a ademina, com os outros nucleotídeos bloqueando. Ou seja, cada uma dessas reações contém todos os quatro nucleotídeos perfeitamente corretos e mais uma pequena quantidade de nucleotídeos, seja A, P, C ou G, que bloqueiam e impedem o prosseguimento da síntese. Assim sendo, o que vai acontecer? Ao realizarmos a nossa eletroforese, a separação das bandas aqui vai ser diferente entre cada uma dessas situações. O que me diz o quê? Aqui embaixo eu tenho os fragmentos menores, então essa nossa sequência começa com um C. Depois nós temos outro C. Depois sabemos que existe um T. Por quê? Porque a próxima molécula presente, ela apresentava um T. Aqui ela estava na nossa canalitinha do T. Depois nós tínhamos novamente outro T. Aqui nós tínhamos um A, um A, um T, um C, um G, um C, um T e um A. Ou seja, após a realização da eletroforese, nós devemos realizar a leitura da mesma de baixo para cima, para termos o ordenamento do começo dessa nossa sequência até o final da mesma. Depois de um certo tempo, foi proposta uma facilitação do método de Sanger. Para evitarmos a necessidade de termos quatro tubinhos como ali indicados, separadamente com cada um dos nucleotídeos, que tal se nós reuníssemos esses nucleotídeos que param a síntese do DNA e colocássemos corno mesmo, colocássemos moléculas que apresentam fluorescência? Foi o que foi feito. Então agora eu faço uma única reação, contendo os quatro nucleotídeos, mas com fluorescência. Assim, quando eu aplico o meu campo elétrico, eu tenho a separação dessas minhas bandinhas, mas com cores diferentes, com fluorescências diferentes. Isso faz com que eu consiga obter a mesma sequência do que aqui, desde que eu saiba que cor representa qual nucleotídeo. Com a diferença que eu não tenha a necessidade de fazer quatro eletroforeses distintas e separadas. Em sumo, então, podemos dizer que o método de Sanger, ele parte aqui de uma grande abundância de DNA molde. Eu preciso de uma grande quantidade de DNA inicial de cada sequência que eu vou avaliar. Vou fazer uma desnaturação aqui dessa nova sequência. Vou polimerizar estes fragmentos. Vou crescer novamente uma fita filha a partir deles. Entretanto, eu vou ter uma grande abundância de todos os nucleotídeos normais, os nucleotídeos que permitem a continuidade da síntese, e uma pequena quantidade de uma, caso eu não use fluorescências distintas, ou dos quatro nucleotídeos, caso cada um deles apresente uma fluorescência distinta, para que eu possa encerrar a polimerização naquele ponto. Assim sendo, eu terei fragmentos terminando em, virtualmente, todas as posições possíveis onde eu tenho, no nosso exemplo aqui, a tinina-se. Ou seja, aqui no meu caso, eu tenho uma adenina adicionada que está bloqueando a nossa síntese. Ao prosseguir com isso, eu realizar uma separação dessas nossas moléculas de acordo com o tamanho, eu terei, por exemplo, num cenário como esse, um gel, onde eu consigo identificar onde e em qual tamanho eu apresento os fragmentos, onde o A foi a última molécula adicionada, e, consequentemente, quais posições daquela molécula de DNA nós temos uma adenina, nós temos um A. Claro que, realmente, a vida real não é tão bonitinha como vocês estão vendo aqui, né? Esse gelzinho fácil de ser lido. A vida real é um pouquinho mais confusa. Os primeiros autarradiogramas produzidos, eles tinham mais ou menos essa carinha aqui, como vocês podem perceber. Vejam como as bandas, às vezes, são meio tortas, não são tão bonitas, mas, ainda assim, é uma metodologia que, mesmo no seu surgimento, lá na década de 70, ela se mostrou muito prática e muito rápida. E, o mais importante, capaz de sequenciar uma relativa, para a época, grande quantidade de nucleotídeos de quadro de base. O ato de colocar cor nesses nossos nucleotídeos, adicionando pequenas moléculas fluorescentes ligadas à base nitrogenada, permitiu com que nós automatizássemos o processo, ou seja, agora eu consigo realizar essa eletroforese de uma maneira automatizada e ler a mesma com um procedimento de fluorescência. Assim, nós conseguimos fazer mais e mais reações em um mesmo dia, em uma mesma tarde de trabalho. Ao pular a parte de você precisar realizar uma eletroforese muito grande e manualmente avaliar, isso permitiu que iniciássemos, por exemplo, alguns projetos de sequenciamento de genômio. Inicialmente, isso foi feito de maneira manual, ou seja, com um gel, como nós vimos na situação anterior, entretanto, adicionando essas pequenas colorações em uma única canaleta, como já mostrado no exemplo, todas as posições identificadas. Se nós formos olhar para a vida real novamente, nós vemos que ela é um pouquinho mais rotuosa para chegar ao caminho final. Um outro grande avanço que ocorreu no sequenciamento de Sanger foi, então, a automatização com a ocorrência da eletroforese dentro de um capilar. Como funciona isso? Nós temos, da mesma maneira, nossos diversos fragmentos aqui, cada um deles terminando com uma molécula fluorescente na ponta, indicando qual nucleotídeo seria o nucleotídeo terminal. Nós temos um sistema de detecção de imagem, ou seja, que ele vai conseguir detectar essa fluorescência. Nós sabemos a relação entre a fluorescência, ou seja, a cor desse nucleotídeo, e a base ali presente, nós conseguimos passar isso em um microcapilar, em um pequeno tubinho no qual essa leitura será realizada. Então, agora, ao invés de nós termos várias bases a serem lidas, nós produzimos um gráfico como esse. O que esse gráfico nos mostra? Aqui, o tamanho dessa molécula. Então, eu tenho o prosseguir da mesma, eu tenho aqui o meu primeiro nucleotídeo, o meu segundo nucleotídeo, o meu terceiro nucleotídeo, e o quarto, e assim, sucessivamente, o vigésimo, por exemplo, nessa posição, o trigésimo nessa posição, e para cada cor nós temos um gráfico distinto. Assim sendo, nós sabemos que, se por acaso o verde indicava a nossa base C, eu tenho um pico de C aqui, logo, o primeiro nucleotídeo sequenciado é uma citosina, é um C. Então, isso permitiu automatizar o processo de sequenciamento de S. Agora, e se acontecer de, no mesmo tubinho original, eu apresentar duas sequências distintas? Vamos supor que elas variem apenas em poucos nucleotídeos, em poucas posições. Pensando no nosso caso, nós temos, por exemplo, uma fita de DNA herdada do nosso pai e outra herdada da nossa mãe, e uma delas apresentava numa mesma posição, um A e a outra com T. O que o sequenciamento de sangue enfrenta de dificuldade em uma situação como essa? Se nós pensarmos, lá na nossa reação, nós teremos, para o mesmo tamanho de molécula, tanto moléculas terminadas em A, quanto moléculas terminadas em T. Basicamente, esse problema que vai acontecer aqui. Percebam, num cenário onde eu tenha T e C, na mesma linha da nossa eletroforese, eu terei as bandas presentes nas duas canaletas. Assim sendo, eu não consigo distinguir, primeiro, se isso é um erro do experimento, ou se realmente você tem as duas presentes, e se por acaso eu tiver mais situações como essa, eu não consigo realizar as combinações possíveis. Se eu estiver realizando uma separação por tamanho e uma eletroforese capilar, a ideia vai ser a mesma. Eu vou ter aqui fragmentos com o mesmo tamanho, apresentando fluorescências distintas aqui na posição final. Para eu realizar esse meu gráfico, eu vou observar aqui, por exemplo, nessa área que nós estamos vendo agora aqui, a presença tanto do gráfico preto quanto do gráfico vermelho. Aqui, a presença tanto do gráfico azul quanto do gráfico vermelho. Isso pode indicar que eu tive um problema no meu processo de sequenciamento, ou então que eu realmente tenho uma possível variação, eu tenho uma mistura de duas sequências nucleotídicas no mesmo tubinho que foi sequenciado. E essa é uma limitação que o método de Zanger tem, e que para ser desviada, para ser contornada, eu preciso separar essas moléculas no laboratório, utilizando, por exemplo, clonagem de DNA e armazenamento do mesmo em colônias de bactérias. Então, só com esse pequeno detalhe, o método de Zanger era relativamente muito bom. Percebam, nós conseguimos mil pares de base de sequência, que, por um primeiro momento, pareciam uma grande quantidade. Qual foi o cenário observado no longo prazo? Esse tamanho é relativamente pequeno. Dentro do nosso contexto, tentando entender como que as nossas colegas pesquisadoras brasileiras conseguiam sequenciar o genoma de Sars-CoV-2 da Covid-19, temos que ela apresenta mais de 29 mil pares de base, quase 30 mil pares de base no seu genoma. Logo, se nós pensarmos em sequenciamento de Zanger, caso nós conseguíssemos fazer uma sequência atrás da outra de maneira contínua, eu precisaria, pelo menos, de 29 reações para começo de conversa. E se eu pensar em outras coisas que já foram sequenciadas? Por exemplo, o nosso genoma. O nosso genoma, ele apresenta 3 bilhões de pares de base no genoma haploide, ou seja, eu era de 3 bilhões do meu pai e 3 bilhões da minha mãe. Qual é a consequência disso? Muitas e muitas e muitas e muitas reações. Fora que é um pouquinho mais complexo para conseguir sequenciar genomes, como nós vamos ver em uma outra oportunidade. Se nós tentarmos estabelecer uma relação de proporção, pensando que cada par de base é 1 quilômetro, nós diríamos, então, que Zanger consegue chegar até 1.000 quilômetros de sequenciamento. Aqui, no genoma de SARS-CoV-2, nós precisaríamos de 30.000 quilômetros. E para sequenciar o genoma humano, eu precisaria sair do Sol e chegar em Urano, porque nós temos aqui 3 bilhões de quilômetros de distância. Então, novas tecnologias seriam necessárias para que eu conseguisse realizar sequenciamentos tão grandes como esse, de maneira eficiente e rápida. Dentro desse contexto, vou fazer um pequeno desvio e comentar sobre simpático senhor aqui do lado, Gordon Moore. Gordon Moore trabalhou na Intel e ele propôs uma regra, ou seja, uma pequena afirmação daquelas que as pessoas normalmente não conseguem se desvencilhar. Ele afirmou que, dentro da computação e várias áreas associadas com tecnologia, a potência, ou seja, a capacidade de um computador, por dólar, o custo daquele computador, ela dobra a cada dois anos. A expectativa disso é que, na informática, este ano de 2020 seria o ano onde ocorreria a quebra dessa dobra, ou seja, a lei pararia de funcionar. Assim sendo, ele postulou isso e essa regra foi relativamente bem respeitada durante um grande período de tempo. Ou seja, neste nosso eixo aqui, nós temos a capacidade de processamento por dólar investido, ou seja, por custo do computador, por custo do processador, e aqui nós temos essa nossa linha temporal. A reta laranja seria a estimativa que Moore fez em sua lei, e nós vemos que os processadores, às vezes, sobem um pouquinho, às vezes, cabem um pouquinho, mas eles acabam ficando mais ou menos dentro dessa mesma posição. Se nós pensarmos em sequenciamento de genomas, foi postulado que os mesmos seriam, seguiriam as mesmas regras, seguiriam essa mesma lei. Isso foi observado muito bem aqui até o ano de 2007, como vocês podem perceber. O custo de sequenciamento, ele começou muito alto por base, e ele foi decaindo linearmente, seguindo essa linhazinha laranja aqui, que era a lei de Moore. Até que em 2008, algo disruptivo aconteceu. Como vocês podem perceber, o custo por par de base sequenciado, literalmente despencou. Ou seja, a lei de Moore ficou lá, essa linha bem distante, bem longínqua, e o custo para você realizar sequenciamento de DNA caiu muito, caiu de maneira significativa. Vocês já devem imaginar que simplesmente eu tornar o equipamento de sangue mais barato não iria baratear o custo da reação. Então, novas tecnologias de sequenciamento precisaram entrar no mercado, precisaram entrar à disposição dos pesquisadores para que esse custo final ficasse tão baixo, tão reduzido. Se nós formos fazer uma breve linha do tempo aqui para comentar como o sequenciamento de DNA evoluiu, nós obviamente temos que começar lá em 1953, com a estrutura dos ácidos nucleicos propostas pelo modelo de Watson e Crick, com base nos dados, tanto da Rosalind Franklin como do Maurice Wilkins. Depois nós temos ali um grande marco, em 1977, quando o Frederick Sanger propôs o seu método de sequenciamento, que ficou ali basicamente por 28 anos vigorando como a melhor maneira de sequenciar DNA, até que em 2005, a empresa 454, uma subsidiária da Rocha, propôs um novo método de sequenciamento. Desde então, depois de 28 anos de marasmo e praticamente pouca novidade química nesse processo, nós podemos perceber que a Solexa veio com o Genomenalize em 2006, a Invitrogênio trouxe o Solide em 2007, o Helicos em 2008, em 2010 o Iron Torrent surgiu, em 2011 o SMRT Sequencing da PacBio veio para invadir o mercado, em 2014 o Oxford Nanopore surgiu, tecnologia essa que nós vamos voltar particularmente no caso do coronavírus, o Kyogen Gen Reader em 2015, e diversos equipamentos têm surgido e sendo atualizados anualmente, ou até com uma frequência ainda maior. Ou seja, isso aqui justifica aquela queda intensa no gráfico do custo de sequenciamento, por parte de base, no decorrer dos anos, novas tecnologias entraram no mercado e permitiram essa redução de custos. O problema é que quando nós temos várias tecnologias disputando o mesmo conjunto de consumidores, eventualmente, nem todas conseguem prosperar. Uma historinha muito antiga, muito curiosa, foi que muitos de vocês talvez nem conheçam a fita VHS. A fita VHS, talvez vocês tenham na caixa e guardada no sótão da casa, ela foi uma fita que tinha um desempenho tecnológico inferior ao da fita Betamax. Entretanto, por condições de mercado específicas, ou seja, como ela interagia com os consumidores, o preço dos equipamentos e outras características auxiliares, a fita VHS acabou dominando o mercado e a Betamax, por mais que fosse mais tecnológica, por mais que apresentasse vários benefícios, ela acabou relegada ao esquecimento. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com as tecnologias de sequenciamento. Dentro desse sentido, por exemplo, várias das tecnologias que eu apresentei no slide anterior, elas simplesmente não são mais utilizadas, são consideradas completamente obsoletas, mesmo algumas tendo cerca de 10 anos que foram inventadas. Percebam que entre sangue e o desenvolvimento da primeira outra tecnologia, foram 28 anos em que sangue reinou, é hegemônico e único. E sangue continua sendo utilizado por ser uma tecnologia prática para fragmentos pequenos, e com um baixo investimento inicial para que o laboratório possa iniciar a pesquisa e utilizar essa técnica. Se nós fizermos uma comparação, então, sendo indicadas aqui nas linhas em vermelho, as tecnologias que até então não faleceram, nós percebemos, por exemplo, que a tecnologia de ilumina fede muito para o sangue, no sentido de tamanho de pares de base. Você tem uma média de mais ou menos 150 pares de base em cada fragmento sequenciado. Você pode talvez trabalhar até 200, 300, com algumas adaptações e melhorias, mas, comparado com os mil de sangue, é um valor bem menor. Já o Pac-Bio consegue fragmentos muito maiores, de cerca de 20 Kb, ou seja, 20 mil pares de base, enquanto que o Mini-Ion pode chegar até a um milhão em algumas condições. Quando nós olhamos aqui para a quantidade de pares de base sequenciados, a ilumina ganha de lavada aqui, comparando com o Mini-Ion e o Pacific Bioscience. Aqui nós temos 500 bilhões de pares de base sequenciados em uma única corrida, em uma única reação. Já para a Pacific Bioscience a gente pode chegar em um milhão e para o Mini-Ion cerca de seus 50 bilhões. A quantidade de leituras individuais também no Illumina é muito grande, nós temos bilhões de fragmentos sendo lidos, ou seja, assim como o Illumina tem um grande throughput, ou seja, uma grande quantidade de bases sequenciadas, pelo fato dos fragmentos serem pequenos, eu tenho uma grande abundância desses fragmentos. Para a Pacific Bioscience e para o Mini-Ion, nós vamos ter quantidades de reads bem menores, dado que esses fragmentos têm um tamanho muito superior. O tempo de corrida também vai variar bastante. Percebamos aqui que essas tecnologias apresentam dias, ou seja, quando você coloca a sua amostra no equipamento, ela vai demorar mais de uma semana para ser processada. Quando nós olhamos aqui para a Pacific Bioscience, nós já caímos para cerca de 4 horas. O Mini-Ion pode chegar até 2 dias, mas você começa a ter resultados apenas com 1 minuto a partir do início do sequenciamento. Ou seja, nós temos agora diversas tecnologias baseadas em químicas distintas e que apresentam vantagens e desvantagens de acordo com a aplicação necessária. Por isso que é importante conhecer as capacidades e limitações e ajustar cada uma delas para a demanda necessária. Outra grande vantagem observada em relação ao sequenciamento de sangue é que, lembra do probleminha de eu ter duas bases diferentes na mesma posição? Então, para sangue, o que nós faríamos? Nós teríamos que pegar cada uma dessas sequências distintas, fazer uma clonagem em um organismo procaliótico, por exemplo, uma bactéria, amplificar o mesmo e aí realizar o sequenciamento. Ou seja, eu precisava passar cada uma das milhares e milhares de sequências que eventualmente eu tivesse para uma bactéria para que eu conseguisse isolá-la fisicamente no laboratório e aí conseguir realizar o sequenciamento. Praticamente todos os métodos chamados de nova geração, eles justamente pulam essa etapa de separação dentro de organismos procalióticos pela utilização de adaptadores e de reações de amplificação dentro das próprias estratégias de sequenciamento. Ou seja, ao invés de eu ter que separar biologicamente as minhas moléculas de DNA, eu separo elas tecnologicamente ou biotecnologicamente dentro do equipamento de sequenciamento, utilizando distintas estratégias e abordagens. O sequenciamento de lúmina é baseado em duas novas tecnologias bem interessantes. Uma delas é a Flow Cell e a outra delas é o sequenciamento por síntese, ou sequenciamento by synthesis, ou SBS. Vamos tentar entender um pouco melhor? Nós vamos partir então com a nossa amostra. Nossa amostra vai ser uma amostra de DNA, seja ele DNA de um fio direto, ou então um RNA, como no caso de vírus, tais quais o corona, convertido em cDNA. Esse cDNA é o DNA complementar. Esse procedimento aqui nós vamos ver um pouquinho melhor como ele ocorre em uma outra conversa nossa. Se nós temos essa molécula já pronta, nós devemos iniciar uma fragmentação da mesma, ou seja, pegar essa molécula de DNA e picar em pequenos pedacinhos. Após realizar essa fragmentação, eu vou ter aqui então pedacinhos de tamanho distintos, nós vamos adicionar adaptadores. Adaptador é o quê? Nós temos uma ponta relativamente diferente entre cada uma dessas nossas moléculas, nós vamos padronizar essas pontas e ligar moléculas as quais eu conheço a sequência. Ou seja, eu terei para cada fragmento, como nessa situação aqui, o fragmento verde, eu tenho uma porção preta conhecida, e uma porção branca também conhecida. No fragmento vermelho é a mesma coisa, tem uma porção preta conhecida e uma porção branca também conhecida nas pontas desses nossos fragmentos. O próximo passo então é a realização da ligação desses nossos fragmentos com o flow cell. Como nós obtemos isso? O primeiro passo é realizar a desnaturação desses nossos fragmentos e confrontar com essa nossa flow cell, que nada mais é que uma pequena lâmina contendo vários óleos nucleotídeos complementares, sejam as nossas posições pretinhas aqui ou as nossas posições brancas. Qual é a consequência disso? Eventualmente eu tenho moléculas que vão hibridizar aqui pela posição preta e algumas moléculas aqui que vão hibridizar pela nossa posição branca, pelo nosso adaptador de coloração branca. Outro fato interessante é que esse nosso adaptador aqui, como nós podemos perceber, ele é preso pela posição 5 linha na flow cell. Logo, a posição 3 linha é a que fica disponível. Assim sendo, eu posso polimerizar, eu posso sintetizar DNA preso aqui nessa nossa região, porque os novos nucleotídeos a serem adicionados, eles estarão aqui presos na nossa flow cell, presos nessa nossa posição 3 linha. Certo? O que eu vou fazer então? Justamente começar a polimerização. Como nós percebemos aqui, o que acontece? A posição 3 linha livre deste nosso fragmento preso na flow cell, deste nosso adaptador preso ali na flow cell, ela vai ser polimerizada copiando a informação, pelo justamente pariamento das bases, dessa nossa fita, da qual nós temos o interesse em sequenciar. Terminado isso, nós teremos agora, após uma lavagem, uma desnaturação do DNA seguida de uma remoção física do mesmo, uma situação como essa aqui, onde na nossa flow cell nós temos os nossos fragmentos verde, azul e vermelho ligados, fisicamente. Não o fragmento original, porque o fragmento original é este aqui, que vai sair na lavagem, mas sim uma cópia complementar ao mesmo, presa fisicamente, presa de maneira covalentemente, nessa nossa flow cell. Continuando esse processo, o que eu posso fazer é justamente tentar hibridizar a outra ponta, lembrando que na outra ponta eu tinha uma sequência conhecida de um adaptador, nos adaptadores que ficam aqui ao redor. Então, por exemplo, cada uma dessas nossas moléculas pode fazer uma pequena ponte com o adaptador, anelar, e, consequentemente, a gente pode tentar fazer o mesmo processo de produzir uma nova sequência, como fizemos aqui, nessa situação. Assim sendo, o que vai acontecer é, em cada um desses cenários, nós teremos a pontezinha sendo formada e uma nova polimerização. A partir dessa posição 3 linha livre, no fragmento onde essa, que anelou nessa nossa flow cell, nós iremos ter uma síntese de DNA, e nós vamos produzir agora uma nova sequência. A sequência produzida aqui, ela vai ser justamente idêntica a essa sequência aqui, que foi lavada lá no primeiro passo dessa segunda linha do nosso slide. Então, agora, ao terminarmos esse processo, nós teremos, e a complementar, e a fita original aqui, presentes em todas as nossas situações, em todas as posições onde nós tivemos um alinhamento ocorrido. Nós repetimos esse processo, ou seja, chegamos nessa posição, ainda temos, como vocês podem perceber, uma grande quantidade de fragmentos, possivelmente complementares, para que nós possamos fazer mais simplificações em ponte. Então, nós repetimos esse processo, fazemos mais pontos, e amplificamos, e sintetizamos. Repetimos esse processo, fazemos mais pontos, e sintetizamos de maneira contínua e repetitiva. Qual vai ser a consequência disso? Ao final de um grande número de ciclos desses, nós teremos esses clusters, ou seja, nós teremos como se fosse uma grande quantidade de sequências idênticas, sejam elas complementares, ou reversos, complementares mesmo, das mesmas, ou seja, complementares em termos de sequência, mas que derivaram de uma única sequência fila original. Por isso que é importante, neste processo, neste passo, eu não colocar DNA demais. Se eu colocar DNA demais, eu não terei distância suficiente entre essas fitas. E eu vou acabar o quê? Misturando e ligando essas nossas colônias de DNA, que foram formadas nesse passo. Depois disso, nós podemos realizar o sequenciamento por síntese. O que vai explicar um pouquinho melhor depois, mas de maneira resumida, basicamente, nós vamos realizar o sequenciamento da primeira posição, temos uma fluorescência. Realizamos o sequenciamento da segunda posição, temos uma fluorescência. A consequência disso é, em cada ciclo, onde eu sequencio apenas um único nucleotídeo, eu vou ter uma foto mostrando essas nossas colônias, lá do caso inicial, ali da nossa primeira posição, dessa nossa linha, fotografada de cima, apresentando justamente cores diferentes, diferentes spots, pequenos círculos distintos, com a fluorescência do respectivo nucleotídeo. Depois de fazer isso várias e várias vezes, nós teremos várias e várias sequências dessas, tanto utilizando o fragmento preto, ou seja, começando do nosso adaptador preto, quanto começando do nosso adaptador branco, ou seja, eu sequencio as duas moléculas nossas ali presentes. Por fim, nós teremos então, a geração de um arquivo final, que vai sumarizar toda essa informação, capturada em forma de fotos, agora aqui, finalmente, na forma de sequência de DNA. Para ficar um pouco mais fácil da gente entender, vamos imaginar que toda essa plataforma que nós estamos vendo aqui, ela é nada mais que uma flow cell da Illumina. Nós ainda não temos, estamos vendo os adaptadores ali presentes, mas se nós caminharmos por ela, o que nós podemos perceber são esse mar de adaptadores presos, ligados quimicamente, aqui na nossa flow cell, que seria mais ou menos este chão presente. Qual vai ser a nossa ideia então? Pegar o nosso DNA, ou o DNA que nós temos interesse de sequenciar, e adicionar nas pontas do mesmo, tanto deste lado, quanto do outro lado, os pequenos adaptadores conhecidos. Esses adaptadores, eles têm que ser diferentes de uma ponta em outra, justamente para que nós possamos sequenciar nas duas direções. Tendo uma situação como essa então, nós teremos as fitas complementares a esses nossos biofítios, presos como sondas ali na nossa flow cell. O próximo passo vai ser a hibridização dessas nossas fitas. Então, eu pego ali aquela fitinha, e hibridizo ela na nossa flow cell. Realizo a síntese da fita reversa, e produzo aqui em cima uma região que é complementar a esses outros órgãos presentes também na nossa flow cell. O que eu posso fazer depois? Me livrar da minha sequência original, e ao me livrar da mesma, eu libero essa região para que ela hibridize agora com essas outras bolinhas, lá dentro dessa nossa sonda. Ao permitir isso, a nossa fita vai fazer uma ponte e acabar hibridizando aqui. Nós temos novamente uma posição 3 linha livre aqui nesta região, que vai permitir o quê? Permitir que eu possa adicionar novos nucleotídeos e terminar assim, gerando agora duas fitas distintas, separadas, e ligadas diretamente aqui na nossa flow cell, na nossa loja. Tanto a fita folga, a fita senso, quanto a fita reversa ali em presença. Feito isso, qual é o próximo passo? Repetir o processo. Ou seja, novamente fazer a amplificação em ponte, e repetir, e repetir, e repetir esse processo até não ter um cluster como esse, com várias amplificações em ponte. Como a gente também, isso não acontece em uma única posição na flow cell, mas em várias posições distintas. Podemos observar, então, em que teremos várias colônias isoladas, cada uma delas que surgiu de um único fragmento de DNA. Por isso que, no caso do Lunda, nós não precisamos passar pelas bactérias e separar os nossos fragmentos de DNA. Nós podemos diretamente fazer isso baseado na tecnologia. Após realizarmos, então, uma lavagem justamente para nos livrarmos das sequências que não estão ligadas fisicamente nessa nossa flow cell, nós deixamos apenas esses fragmentos que estão fisicamente ligados, e podemos iniciar o processo de sequenciamento. Isolando apenas um deles, ou seja, para que eu venhamos único e exclusivamente para um desses fragmentos, mas não esquecendo que nós temos uma situação como essa, nós temos uma grande quantidade de fragmentos, nós devemos iniciar o processo de sequenciamento aqui, com o primer desenhado, justamente, para a realização do sequenciamento. Nós temos, então, aqui uma posição 3 linha livre, na qual iremos iniciar o processo de síntese. O processo de síntese, ele é, de certa forma, muito similar com o processo de sangue. Qual a diferença aqui? Lembram lá na otimização do sangue, quando nós adicionamos a fluorescência na base? Aqui nós vamos matar dois coelhos com uma única pancada. Lembram lá da nossa posição 3 linha OH, que ela é imprescindível para a continuação da síntese? Ao invés de mantermos um OH aqui, ou bloquearmos a síntese com a adição apenas de um nitrogênio, nós vamos colocar uma molécula fluorescente, ou seja, esse nosso novo nucleotídeo que apresenta os 3 fosfatos e, consequentemente, a energia da ligação para que permita a síntese pela DNA polimerase, ele impede que seja adicionado um novo nucleotídeo pela existência de uma fluorescência. O que acontece, então, quando nós olhamos aqui na nossa síntese específica, nós teremos... O que acontece, então, quando nós olhamos aqui na nossa síntese específica, nós teremos ciclos de adiciona o nucleotídeo, remove esse fluoróforo, adiciona uma hidroxila na mesma posição para que eu possa continuar e passar para o próximo par de base. Vamos entender um pouco melhor? Pensando aqui, então, nós temos o nosso primer iniciado aqui, onde vai começar o procedimento de síntese. Aqui nessa posição nós temos um 3 linha livre, só que nós iremos apenas fornecer nucleotídeos que tem cada um uma fluorescência diferente, mas sempre ela adicionada na posição 3 linha do nosso açúcar. Ou seja, quando eu adiciono algum nucleotídeo, até que eu tome alguma altitude, eu não consigo continuar nessa nossa síntese. Então, nesse procedimento, nós podemos, por exemplo, adicionar um G, que é justamente quem vai parear com esse nosso C aqui presente. Ao adicionar esse G, eu não consigo seguir adiante, eu não consigo adicionar nenhum novo nucleotídeo, porque eu tenho esta molécula fluorescente bloqueando o prosseguimento. Qual vai ser, então, o nosso processo agora? Ele dá uma captura digital de uma foto, ou seja, eu visualizo essa fluorescência por meio de uma foto. Ao visualizar essa fluorescência por meio de uma foto, estando ela salva e capturada, eu posso continuar. Como é dado o prosseguimento, eu preciso desbloquear essa posição. Ou seja, eu venho aqui e eu removo o meu fluoróforo e adiciono novamente um 3NH livre. Estando esse 3NH livre, agora eu posso pegar um novo nucleotídeo e adicionar esse novo nucleotídeo na posição, reiniciando o processo, como nós vimos aqui nesse slide anterior. Ao final do nosso processo, então, nossos resultados serão justamente uma sequência de fotos dessa nossa flow cell. Se nós olharmos este círculo aqui em cima, que representa uma única sequência isolada, nós percebemos que ele começa verde. Então, nós temos um C. Aí, na segunda foto, ele está azul. Então, nós temos um A. Na terceira foto, ele está vermelho. Então, nós temos um T. Na quarta foto, ele está verde. Na quinta, amarelo. E na sexta, vermelho. Então, verde, amarelo e vermelho é CGT. Então, nós temos aqui a sequência da foto de cima, CAT, CGT, como indicado. E é assim que nós realizamos a leitura. A diferença é que não é trivial, você não faz isso de maneira manual, manual, porque nós temos, como visto anteriormente, milhões e milhões de fragmentos sendo produzidos. Logo, esse processo é todo automatizado por estratégias de bioinformática. Outra tecnologia que tem apresentado bons resultados é o PacBio SMRT. SMRT de Single Molecule, Real-Time Sequencing. Ou seja, você vai sequenciar uma única molécula em tempo real. Para isso, você vai precisar utilizar uma outra estratégia chamada de Zero Mode Wave Guard. Por quê? No sequenciamento de Lumina, lembre-se, nós tínhamos várias moléculas sendo sequenciadas ao mesmo tempo em um único spot. Lembram que eu fazia aquela amplificação em ponte? Então, eu tinha uma quantidade de várias moléculas de DNA. Agora, eu estou trabalhando com uma única molécula. É single molecule a minha técnica. Ou seja, eu preciso de alguma forma amplificar o sinal para que no meu computador a minha tecnologia de detecção seja capaz de visualizar o mesmo. Esse Zero Mode Wave Guide é uma propriedade que a luz tem de se comportar de maneira meio rebelde quando ela é colocada em um espaço confinado. O que acontece? A nossa ZNW, aqui representada do lado, ela tem um diâmetro menor que o comprimento de onda da luz que vai passar. Imaginem como esse buraquinho é muito pequeno. Por quê? O comprimento de onda da luz que vai passar ali acaba sendo maior do que o buraco. O buraco é menor que o comprimento de onda. Assim sendo, quando eu realizar a iluminação nessa condição adversa para a luz, a luz não consegue avançar muito e ela acaba excitando apenas as moléculas aqui embaixo. Quando a fluorescência volta, ou seja, quando eu tenho uma emissão de um fóton para ser detectado, ele também não vai avançar nessa direção porque o comprimento de onda dele é ainda maior e também não vai bem para cá. Consequentemente, ele acaba descendo e indo direto para o detector. Então, essa é uma maneira de você intensificar o sinal a ser detectado. A fluorescência utilizada no lock de OSMRT, então, basicamente consiste não de vários óleos, como na doilina, mas sim de vários buraquinhos aqui presentes, como esses aqui observados. Dentro de cada um desses buraquinhos aqui presentes, nós temos um diâmetro final menor que o do comprimento de onda da luz a ser avaliado. Assim sendo, quando a luz incide na porção inferior do meu ZMW, desse meu pequeno duto que tem um diâmetro menor que o comprimento de onda da luz, eu não tenho a penetração da mesma em grandes profundidades, ou seja, ela acaba ficando confinada aqui embaixo. Assim, a própria emissão da fluorescência também acaba ocorrendo no sentido contrário e confinada aqui nessa posição. Por isso que eu consigo ter sensibilidade de observar a emissão da fluorescência de uma única molécula e não de várias, como nós observamos no sequenciamento de lúmina. Então, imaginem aqui em um cenário geral nós temos a nossa molécula de DNA, essa nossa molécula de DNA maior que no sequenciamento de lúmina, ela vai ser fragmentada em pedaços maiores. Esses pedaços maiores nós teremos a adição nas pontas de adaptadores, mas percebam que eles têm uma pequena diferença em relação aos adaptadores de lúmina. Não são adaptadores que deixam essa nossa ponta reta, eles são adaptadores circulares, ou seja, as pontas da nossa fita elas são agora no círculo, elas são agora fechadas. Nós temos um DNA de fita simples, mas circular. Grosseiramente falando, seria como se eu pegasse uma corda como essas, desse um nó aqui na nossa ponta e tivesse um círculo. Se eu começar a sequenciar esse círculo, eu posso eventualmente dar a volta no mesmo se eu continuar até chegar no meu nó. E eu poderia continuar dando voltas e voltas. Dentro desse contexto, esses nossos pequenos, em pequenas regiões circulares produzidas com os adaptadores, elas serão adicionadas aqui com o primer de sequenciamento que vai levar justamente nessa região de adaptadores que adicionamos e uma DNA polimerase. Esse material será depositado na nossa câmara de sequenciamento, vão cair nesses nossos pequenos pocinhos que tem um diâmetro menor que o comprimento de onda da luz e se depositarão aqui no fundo dos mesmos em toda a nossa quantidade. Percebam que alguns poderão eventualmente ficar vazios, mas você tem tantos buraquinhos desses que se um ou outro ficar vazio acaba não fazendo tanta diferença. Feito isso, nós iniciamos o processo de sequenciamento propriamente dito. Percebam aqui que eu vou adicionando a minha DNA polimerase, ela vai adicionando sequência a sequência sendo iluminada emitindo a fluorescência da adição daquele nucleotíde específico. Por quê? Porque agora a fluorescência aqui ela está presa no pirofosfato. Quando a DNA polimerase ela quebra essa ligação e libera o pirofosfato libera também a fluorescência do nucleotíde. Essa fluorescência então é detectada na nossa ZMW e consequentemente nós podemos saber qual é o nucleotíde que foi adicionado naquele momento. Poderia me perguntar então como que essa nossa reação esse nosso pocinho ele não fica fluorescente o tempo inteiro. Mas lembre-se a luz ela só penetra aqui nessa porção inicial no nosso pocinho. Nucleotídeos eles estão distribuídos nessa coluna de líquido. Só teremos o nucleotídeo permanecendo por mais tempo quando ele estiver aqui justamente no processo de adição. Esses nucleotídeos então eles vão apresentar esses fluoróforos aqui ligados no fosfato do mesmo e que quando o pirofosfato é quebrado nós temos a fluorescência sem emitir. Então percebam que aqui essa nossa fita vai sendo deslocada conforme a polimerase vai quebrando esse nucleotídeo e liberando a fluorescência. No liberar dessa fluorescência desses milissegundos que a molécula está ali presente a nossa célula SMRT ela realiza a detecção ela consegue observar essa fluorescência ali presente. Assim sendo nós vamos deslizando sobre essa nossa molécula sobre o nosso DNA e obtendo a sequência de acordo com as cores que forem sendo observadas subsequentemente. para tentar melhorar a eficiência nós podemos utilizar aquela estratégia do círculo. Sendo um círculo o que nós podemos fazer é simplesmente sequenciar e resequenciar essa nossa molécula várias vezes até termos certeza absoluta do nucleotídeo que está ali presente. Por quê? Porque eu sequenciei o mesmo várias e várias vezes. Outra estratégia permite que eu coloque nessa região uma molécula de DNA muito, muito, muito longa. Então eu não vou sequenciar ela várias vezes mas em contrapartida eu tenho uma molécula muito maior sendo avaliada com uma qualidade um pouco inferior no final das contas. E finalmente chegamos na última tecnologia de sequenciamento que vamos conversar durante essa aula justamente o Oxford Nanoporming Ion que foi utilizado para o sequenciamento aqui no Brasil do genoma do coronavírus. Qual é a grande vantagem desse método? Todos os outros sequenciadores que nós comentamos até então são equipamentos gigantescos com bancadas tem um dispêndio de energia absurdo você precisa de um no-break maior que o próprio equipamento. Já o Mini Iron é do tamanho desse pointer que eu tenho aqui na minha mão talvez um pouquinho maior. Percebam? Aqui ó deste lado nós temos um notebook convencional o tamanho dele frente ao notebook é muito de mundo ou seja é literalmente um equipamento de bolso que eu consigo eventualmente até utilizar isso a campo levando ele para o local onde eu preciso realizar o sequenciamento de DNA e não trazendo o DNA até o laboratório. A tecnologia de sequenciamento que ele usa ela é um pouco interessante ela é um pouco confusa até em primeiro momento. O nanopore ele precisa de um pó o pó que nós estamos conversando então é justamente essa proteína que é uma proteína que ela permite em membranas celulares a passagem de fluidos. Até aí simples aqui em cima nessa primeira posição do nosso pó nós temos uma proteína que é capaz de desnaturar de desenrolar a nossa molécula de DNA. Ok nós temos essa proteína presa em uma membrana e ao ser presa em uma membrana agora eu tenho uma molécula aqui uma proteína que ela desenovela o meu DNA e passa apenas uma fita adiante. Certo? Por enquanto tudo muito simples. O que acontece é que eu vou acoplar esse processo de passagem com um fluxo elétrico uma diferença de potencial ou seja eu aplico uma diferença de potencial essa diferença de potencial vai forçar a migração dos solutos ali presentes que são representados por essas bolinhas aqui e essa migração ela vai variar em velocidade de acordo com a base que estiver aqui na posição de constrição do nosso pó confuso né? Vamos tentar uma analogia um pouco mais simples para vocês entenderem? Para compreender melhor o nanoPore Sequence nós vamos precisar de uma garrafa PET um funil simples isso é extensivo mas poderia ser mais simples e alguma coisa para obstruir a passagem do nosso funil como uma tampinha e uma bolinha de gude primeiro eu vou montar aqui na nossa tela da esquerda o funil aberto sem nada obstruindo no meio será colocada uma tampinha dentro do funil para obstruir um pouco a passagem do líquido e na nossa terceira situação nós vamos adicionar uma pequena bolinha de gude que vai obstruir ainda mais a passagem de líquido pelo funil ao começarmos a verter líquido sobre o funil o que nós percebemos é que em cada uma das situações nós temos uma velocidade distinta ou seja quando o funil está aberto o líquido cai mais rápido dependendo do tipo de obstrução feita o líquido vai cair com uma velocidade inferior dentro desse contexto nós observamos que ao final todos chegam no mesmo ponto todos enchem a garrafa mas as velocidades com que isso ocorre são justamente diferentes e é aí que se baseia o princípio da técnica de nanopore sequencing obviamente não com funis bolinhas de gude e tampinhas vamos ver trazendo agora a nossa brincadeira com garrafas e funis o que nós observamos o funil lá era representado basicamente pelo nosso nanopore a bolinha ou a tampinha que eu colocava para fazer a constrição do funil nada mais era do que a nossa base diferente uma bolinha de gude poderia representar uma guanina uma tampinha de garrafa poderia representar uma citosina o líquido que eu estava colocando naquela garrafa que vocês vinham preencher o volume era nada mais do que aqui o nosso soluto que está passando essas nossas bolinhas aqui que são carregadas pela corrente elétrica aplicada de um lado e de outro na membrana certo? então a velocidade com que a água cai muda no nosso funil e eu poderia estimar se era uma bolinha ou se era uma tampinha ou se por acaso estava aberta o nosso poro aqui no nanopor é exatamente a mesma ideia dependendo da velocidade com que esse soluto está passando eu consigo saber se é uma guanina ou uma citosina ou uma adenina que estão bloqueando o poro naquele momento posteriormente o que nós vamos obter então é um preview no tempo conforme essa nossa molécula de DNA vai passando aqui pelo poro nós temos um gráfico que vai mostrando uma variação na corrente ou seja uma variação na quantidade de soluto que está sendo transportado por aquele pó assim nós conseguimos descobrir qual é o nucleotídeo que estava naquela posição dado que cada um deles vai bloquear de uma maneira diferente a passagem desse soluto assim como a tampa e a bolinha faziam com a nossa garrafa e nosso funil molecularmente falando este é o nosso nanopolo então nós temos aqui uma porção que vai ficar enterrada na membrana e essa outra porção aqui que justamente vai ter a enzima capaz de desenrolar de desenrolar esse nosso DNA nós vamos pegar uma molécula como essas e vamos inserir aqui como vocês podem perceber em uma membrana ao ser inserida em uma membrana nós temos agora olhando em corte um poro central no qual a nossa molécula de DNA pode efetivamente passar e que vai disputar espaço com os solutos presentes ali em solução nós olharmos com um pouco mais de detalhe aqui para essa nossa situação o que vai ser observado eu tenho aqui o soluto passando e lá um gráfico branco indicando a quantidade de ampera ou seja a quantidade de corrente que está sendo transmitida percebam que se eu não altero a constrição ou seja se eu não bloqueio o meu poro eu tenho uma quantidade igual que é a nossa quantidade máxima a velocidade máxima de condução ali do nosso poro se por acaso eu vou fazer uma pequena alteração por exemplo eu vou colocar uma pequena construção representada de uma bolinha laranja percebam que houve uma alteração no perfil da nossa curva ou seja que eu percebi uma diferença se eu realizar um outro tipo de construção como por exemplo uma bola um pouco maior uma criotídeo maior que apresenta por exemplo dois anéis ali na nossa base de progenada eu vou ter uma construção ainda maior ou seja menos soluto não passar no mesmo poro e se por acaso eu for radical simplesmente for lá e tampar completamente o nosso poro eu tenho praticamente nenhuma corrente ali passando certo? então com essas variações a gente consegue descobrir qual no perfil está naquele momento parado no canal na parte mais estreita do canal do nosso poro relembrando nossas estruturas então nós vamos perceber algumas diferenças mais distantes como a da guanina e a da adenina que apresentam dois anéis e da tinina e da citosina que apresentam um anel então com certeza essas bases vão bloquear mais do que essas aqui mas essas outras pequenas diferenças químicas que nós observamos mesmo entre as bases que apresentam um anel ou entre as que apresentam dois anéis as urinas e as pirindinas nós teremos também pequenas flutuações na capacidade de bloquear o foro e consequentemente pequenas oscilações no nosso gráfico que nos permitirão identificar qual nucleotílio está ligando e qual nucleotílio está passando ali naquele momento então observando de uma maneira um pouco mais específica o DNA nós temos um cenário como esse aqui onde cada nucleotílio está passando e o gráfico vai sendo gerado de maneira diferencial sabendo o perfil de bloqueio de cada um desses nossos nucleotílios conforme a fita for passando eu consigo produzir esse gráfico em tempo real e estimar qual é a sequência com uma boa precisão daquela molécula de DNA nós vimos então diferentes tecnologias de sequenciamento e como nós podemos utilizar as mesmas para descobrir a sequência de DNA de uma pequena molécula se for um genoma pequeno como no caso do SARS-CoV-2 nós não temos muito problema o PAC-Bio ou mesmo o MNI consegue muito rapidamente de maneira muito eficiente ter a sequência completa do mesmo mas se nós pensarmos num genalão maior mesmo essas tecnologias que apresentam comprimentos maiores em cada um dos fragmentos elas vão nos produzir apenas um grande conjunto de peças separadas as quais nós não necessariamente sabemos a ordem correta da montagem como montar esse quebra-cabeça tão confuso vai ser tema de uma próxima conversa nossa enquanto se por acaso você ficou com uma dúvida se quiser lembrar algum trecho utilize aqui embaixo do nosso vídeo como você pode perceber um lado os itens com a minutagem clique em cada um desses números e você vai direto para a parte que representa aquela informação que você está buscando bons estudos e até a próxima e até a próxima